E aí galera, beleza? Tô com mais vídeo pro canal, hoje a gente está sendo vocês a como eu tava se instalando no jogo Bright Rages, pessoal. O jogo é super foda, eu espero que você goste, e já deixa logo seu like e se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Valeu pessoal, vamos lá pro tutorial. Primeira coisa que eu vou fazer pessoal, é baixar o arquivo Rafa, eu vou deixar na descrição do vídeo se você está baixando. Vocês vão extrair esse arquivo Rafa, pessoal, do jogo, vocês vão extrair aqui, aí depois que você apertar, se eu extrair aqui, vai criar essa parte aqui com todos os arquivos do jogo. Antes de abrir, pessoal, eu vou recortar ela, vai vir meu computador, o Windows C, arquivos e programas T86, e aqui dentro, pessoal, vocês vão colar essa partinha do jogo. Continua, aí depois, pessoal, eu só vou abrir a pasta, aqui dentro, pessoal, você vai ver como o Edit, vem o DirectX, vim 2010, e aqui dentro, pessoal, você vai descer. Até deste setup, aí vocês vão executar ele como administrador, pessoal, botou direito, executa ele como administrador, e instala com o DirectX. Mas no meu caso, pessoal, já está atualizado aqui o meu DirectX, eu recomendo, pessoal, que você instala o DirectX, para não dar nenhum tipo de dinheiro quando você cobrou junto. Não dá erro de tela preta, nada. Aí depois, você vai vir, vem o DirectX aqui, pessoal, 2015, e vou instalar um por um aqui, pessoal, que eu vou executar um por um como administrador, e aguarda a instalação. Aí depois que você instala tudo, pessoal, vocês podem estar vendo esse ícone aqui, ó, enviando ele para a área de trabalho, ou então, vocês também podem estar vendo esse ícone aqui, pessoal. Nessa partinha aqui, ó, BrightX, binários, 1.64, e envia ele para a área de trabalho, pessoal. Mas é a mesma coisa tudo, pessoal, se o seu jogo não abrir por esse, aquele outro também funciona, a mesma coisa, mas esse daqui não funciona. Aí você dá o botão direito, abre, e envia para a área de trabalho. Aí depois, pessoal, quando envia para a área de trabalho, você vai dar o botão direito em cima dele, pessoal. Propriedades, geral, aqui dentro, você apaga o nome e atalho, e depois, aqui dá um espacinho. Depois vem compatibilidade, pessoal. Marca essa caixinha para executar esse programa sempre como administrador, aplica e dê ok, pessoal. Prontinho. Agora só basta você abrir o seu jogo aí, pessoal, e se divertir. E é isso, pessoal, é esse foi o vídeo de vídeo, espero que você tenha gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para ver os próximos vídeos. Valeu e até a próxima, pessoal. Fui, tchau, tchau.